Olá, amigos! Inscritos e não inscritos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Estou na região de Ceilândia Sul, hoje 18 do 4 de 2018. 10 horas e 50 minutos, 19 graus em Brasília. Estou na via N3. 60 quilômetros por hora. Então, gasolina 4 e 25. Ceilândia, Distrito Federal. A cidade mais nordestina do Distrito Federal. Vou passando próximo à Casa do Cantador. O Museu do Cantador. Onde sempre tem congresso, palestra, show dos nordestinos e suas artes. Apresentando os seus shows. QN N32, meus amigos. Ceilândia com seus 500 mil habitantes. Passei em frente agora. Aqui é o museu, meus amigos. A Casa do Cantador. A Casa do Cantador. Onde tem sempre show de cordel. Os artistas nordestinos apresentando as suas artes. Seus livros. Gasolina 4 e 19. Instituto Federal de Brasília. Campus da UNB. Vou passando em frente ao UNB de Ceilândia. Universidade de Brasília. Meus amigos. Já estou na divisa. Ceilândia. Samambaia, Distrito Federal. Atrás de mim ficou Ceilândia. Aqui na frente. Samambaia, Norte. A segunda maior cidade. E caminhando a passos largos. Para ser a primeira cidade em habitação no Distrito Federal. Ceilândia. Porque tem como crescer. Ceilândia. Já não tem mais. Só vertical agora. Olha essa descida, meus amigos. Maravilhosa. Convidando o meu amigo. Guerreiro das estradas. Maravilhosa. Para curtir. Esse vídeo. Chegando. A Samambaia Norte. Francisco Barbosa. Sempre o convido. Esse sempre. Nem precisa convidar. Que já está. Sempre do meu lado direito. Na carona. Jonas gravando. Está piscando. Está gravando. Meu amigo. Maravilhosa. 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 Júnior Júnior Alejandro Meu inscrito Meu amigo De Teresina no Piauí QS IQR 601 de Samambaia Meus amigos Já chegando R Silva 013 Vou acessar A segunda avenida De Samambaia Meus amigos Em direção A Taguatinga Sul Beleza Deixando um salve aqui Ao morador dessa região O Edivan Um abraço Edivan Estou na sua área Edu Batalha Galera Vamos curtir aí o Canal do Edu Batalha Lopes Da BR Meu amigo Moro em São Paulo Mas ele é de Taberoar Na Paraíba Meu salve Mandar um salve aqui Para o meu amigo Robert O carequinha das duas rodas Ex-duas rodas Agora é só de carro Agora é só de carro Um abraço Robert Curte aí os vídeos Das cidades Do Distrito Federal Hoje Ceilândia e Samambaia Deixar um salve aqui Para o nosso amigo Gardenas da BR O Joseni Curte aí o Distrito Federal Meu amigo Tem uns vídeos Da parte central de Brasília E a parte Mais distante Que são as cidades Satélites Satélites Do entorno Cidades, satélites e entorno Do Distrito Federal O entorno já é Goiás Meus amigos Vou fazer uns vídeos Para a galera também QN 410 De Samambaia Já chegando nessa parte De Samambaia Vou ficando por aqui E por hoje É só Deixando um salve Meu amigo Cristóvão 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 Juvenal De Bragança De Bragança Paulista E Dona Marinalva São moradores Da Cidade Da Linguiça Tiago Gama Sempre pegando Essa carona O Divino Duarte Sempre acompanhando Um salve Um abraço Beleza? Um abraço a todos Já estou Na 616 De Samambaia 416 E 616 Pegando pra Os caras Rã de roda Desculpa aí galera Um abraço a todos Vou ficando por aqui Aallejo Tratante T 2 3 2